Depois de 20 anos de quase escuridão Tem uma luz brilhando aqui na nossa mão Um grito na garganta, não uma explosão Amigo, amigo, irmão, juntos, juntos, lutirão Liberdade agora pra ficar Nossa vontade ninguém vai segurar Carrião e fogaçar é o que Corpo Alegre quer Carrião e fogaçar isso é o que a gente quer A luta continua e é mesmo pra valer O que foi conquistado nós vamos defender Chegou a nossa vez de o caminho escolher Vai ser a nossa voz que livre vai dizer A gente chegou lá, agora é pra mudar A nossa emoção ninguém vai segurar Carrião e fogaçar é o que Corpo Alegre quer Carrião e fogaçar é o que Corpo Alegre quer Carrião e fogaçar isso é o que a gente quer Carrião e fogaçar é o que Corpo Alegre quer Carrião e fogaçar isso é o que a gente quer Carrião e fogaçar é o que Corpo Alegre quer Carrião e fogaçar isso é o que a gente quer Carriol e Fogaça, é o que Porto Alegre quer Carriol e Fogaça, isso é o que a gente quer